E aí rapaziada, pega essa dica pra vocês aí, ó, quando vocês na estrada aí regular o freio de vocês e a catraca de vocês for dessa aqui, ó, isso aqui é uma regulagem 14, isso aqui é a travinha dela rapaziada, quando você regular, ó, isso aqui eu vou ensinar só uma vez pra vocês, tá? Olha, ó, isso aqui, ó, entra pra dentro, pra você regular, depois que você regular, tem que deixar ele voltar, ó, se a regulagem não bater certa, ele não volta, aí você vai ter que rodar isso pra apertar ou pra soltar, que é pra essa peça voltar, ó, tá vendo, ó, ó, essa peça aqui, se você regular e ela não voltar, ela fica lá dentro, a sua catraca vai destravar, ela vai desregular, por isso que muitos se regulam o freio e depois a carreta tá sem freio, por quê? Dependendo se for dessa catraca e ela ficar aqui pra dentro, ó, se ela ficar assim, ó, já era, ela vai desregular mesmo, então toda vez que se regular, preste atenção, se caso a trava voltou, ó, tá vendo, ó, ela é uma trava, ó, ela vai e volta, ó, ela vai e volta, ela tem que fazer isso aqui, ó, se ela voltar e não travar isso aqui, não cobrir isso aqui, ela vai desregular todinha, eu vou regular e vou mostrar pra vocês. A roda tá soltinha, galera, ó, ó, tá desregulada a altura que tá aqui a lona, tá vendo, agora eu vou regular ela, puxar um pouco mais pra cá, É só uma vez que eu vou ensinar, ó, 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 ó Isso é um freio regulado Só que a trava não voltou Tá vendo? A trava não voltou Então como ela não voltou, o que eu vou fazer? Vou centralizar a trava de novo Pra apertar ou pra soltar Ela não voltou A linha voltou, tá vendo? Ela voltou, agora cobriu Agora tá travada a catraca Se essa trava não voltar pra aqui Ela vai desregular de novo Então como ela voltou, ela travou a catraca A catraca aqui tá de boa agora A regulagem vai ficar perfeita Não vai desregular, porque tá travada E é isso aí, curte, comenta, compartilha E segue para mais vídeos